Estamos aqui novamente no Moto Willi 3D e hoje vamos ver aí qual que é a melhor Moto 300 aqui pra gente dar fuga da polícia rapaziada Basicamente aqui ó, no Moto Willi 3D a gente tem ó, a XRE né mano, que é a XRE 300 Temos a nova Saara, que praticamente é quase a mesma coisa da XRE né mano Temos a Ninja 300 que eu já dei fuga aí no vídeo passado mano, ninjinha é braba rapaziada E tem também a G310 mano, depois disso daqui a gente já entra na classe das 400, 600 né mano Apesar que aqui no Moto Willi ó, agora que eu percebi a gente não tem nenhuma moto 500 cilindradas né cara Eu acho que faltou aqui no game né, uma CBzinha 500 hein, eu acho que faltou hein rapaziada Então mano, basicamente a gente vai ver ó, qual dessas 3 motos aqui é a melhor pra dar fuga mano Então mano ó, vamos começar aqui ó, com a XRE né mano, daquele jeito É, a fuga eu vou dar engarupado rapaziada, pra ficar mais difícil tá ligado Vamos colocar ó, escapezão esportivo na nossa XRE A cor não vou mexer nem nada rapaziada A plaquinha, não sei se eu coloco placa, se eu não coloco Acho que eu não vou colocar não mano Vamos colocar também ó, um capzão né véi, capzão aberto Vou colocar também ó, capzão aberto, daquele jeito hein O que vocês acham? Ficou brabo ou não? Motoca, a cara do enquadro né mano E vamos lá hein rapaziada Bora lá rapaziada hein, de XRE agora hein Eita ó, polícia já chegou como? Daquele jeito hein E ó, vou tentar dar o gato nela aqui rapaziada Apesar que com a XRE eu acho que vai ser bem mais fácil né mano Olha isso mano Com a ninja eu sofri um pouco rapaziada Porém mano, a ninjinha é aquela coisa mano É, ela não é uma moto que tipo, eu consigo ficar subindo na, na guia assim tá ligado Porém ela é uma moto que pega bastante velocidade né mano Ela tem bastante final né mano XRE zona não ó Opa, já é trabucão ó Então mano, a polícia tá atrás da XRE véi Tá acontecendo aqui mano Calma Juninho Opa Vou entrar aqui ó Toma, daquele jeito Nossa mano XRE aqui raspando tudo fi Mano, a polícia tá atrás cara O que tá acontecendo? Calma Juninho Calma, calma Ô, ô, ô Eita mano, quase caímo Você tá doido rapaziada Quase levamos o capote ali Calma, calma Eu acho que eu vou ter que pegar e ir pra favela mano Não vai ter jeito aqui não hein Ó, tá na bota mano Tá na bota véi Calma Juninho Bora, 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 bora Ó, 100 por hora 115 Mano, só tô ouvindo o barulho da polícia atrás de nós ó 140 Mano, essa XRE aqui eu falava pra você É mexida rapaziada Ela dá 140 engarupado fi Você pode ter certeza que ela não tá pura não mano Ó, vamos entrar aqui ó Daquele jeito Calma Juninho Mano, essa câmera aqui ó Quando você esterça Mano, dá uma má impressão véi Calma Nossa, mano Fizemos a curva ali ó No limite véi Que isso Toma Bora, bora, bora Juninho Agora não pega mais não fi Esquece Esquece fi XRE é o que? XRE é a braba meu parceiro Calma, calma Juninho Bora Pega mais nada polícia Que isso mano Fuga de XRE concluída Rapaziada Toma mano Toma XRE ó Apesar que a gente demorou né mano Ó, levamos até um capote aqui ó A gente demorou um pouco pra dar fuga Tá ligado? Mas não foi tão difícil assim não Rapaziada Confesso pra vocês Eu pensei que ia ser um pouco mais difícil Tá ligado? Mas não foi tão difícil assim não mano Agora a gente vai de Saara Meu parceiro Será que Rapaziada Será que vai dar bom essa fuga? Vou colocar ó Escapizão Isso daqui tá parecendo Escapidori né mano Vou colocar ó Pipoco mano A gente vai fugir com a Saara Saara preparadinha Daquele jeito hein Ó, cadê a polícia Toma Já vamos daquele jeito hein rapaziada Bora Saara Toma Eita moleque Pera aí que eu tô confundindo todas as teclas aqui mano Nossa mano Que doideira véi Rapaziada Parece que a Saara aqui tá desenrolando bem mano Nossa moleque Calma Calma Juninho Calma Entra aqui ó Nossa Que isso cara Que loucura foi essa ali Meu amigo Rapaziada Deu uma travada ali mano Deu um catrapo na moto ali cara Que que é aquilo Bora, 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 bora mano Nossa mano Eu achei que ia ser uma fuga rápida cara Mas o negócio ali Deu um bugzão ali Que eu não entendi foi a nada Bora, cadê a polícia A polícia tá presa ali no parquinho ó Bora, 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 bora Saara Eita mano Toma Eu acho que agora é fuga Não vai conseguir vir atrás não Não vai Não acredito nisso cara Não acredito A polícia tá conseguindo vir atrás Rapaziada Lembrando Tá no máximo aqui viu O nível de polícia mano Calma, calma Nossa mano A polícia tá nervosa hein Calma, calma, calma Calma Juninho Toma Bora, 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 bora Mano Dá um medo de eu enroscar aqui ó Nessa esquina aqui véi Ó Fazer o mesmo caminho que eu fiz com a XMI ó A polícia vai se perder ó Toma Eita Calculei errado o beco véi Acredito cara Mano A polícia conseguiu passar ali naquele beco Mentira Passou nada Descer por aqui ó Ah mano Era pra eu entrar ali véi Toma Toma Nossa Mano A polícia tá quente atrás véi Mas ó A Saara aqui mano Eu percebi que ela é melhor rapaziada Porém eu fiz umas duas cagadas aqui né cara Por isso que ficou um pouco difícil Deu dar fuga da polícia mano Ó Nossa Olha aí, olha aí, olha aí ó Bora, bora, bora Saara Toma Pegamos a pista agora hein Poucas moleque Basicamente ó Conseguimos dar fuga com a Saara rapaziada Mas não foi tão fácil assim não cara Não foi tão fácil mano Eu acho que eu peguei muita confiança né Com a XRE Que Quando eu peguei a Saara aqui Eu acho que Sei lá Eu acho que essa Essa alta confiança fez com que a gente demorasse um pouco mais mano Agora a gente vai de G310 rapaziada A última moto aqui ó Do nosso rolê E vamos ver mano Vamos ver se eu consigo dar fuga hein Pisca ligado ó Daquele jeitão Polícia nervosa Eita mano A polícia ali já tá braba hein rapaziada Mano Olha o somzinho da G310 velho Toma Ó a G310 já percebi que ela é mais maleável É mais fácil fazer curva ó Toma Você é louco Toma esse olefe Mano ela é bem mais potente cara Apesar que ó Apesar dela ter a mesma cilindrada da Saara e da XRE Você percebe que ela é bem mais potente mano Você tá doido Não tem nem comparação rapaziada E isso mano Bora Juninho Bora 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 Ó 100 por hora 120 Eita molecote 140 Rapaziada Essa 310 aqui anda mano 150 E a polícia na bota fi Toma 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 Freia 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 Você é doido polícia Você pega nada fi Bora 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 Nossa Não acredito cara Não acredito Rapaziada Não 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 Tá errado isso aí cara Tá errado isso aí mano Não acredito nisso véi Não é possível meu parceiro Nossa A polícia já deu um coice ali na gente véi Não agora ó Liguei o modo piloto de fuga fi Toma molecote ó A polícia não vai pegar agora não fi Quero ver pegar mano Quero ver Ó eu não vou poder pegar a reta ali ó Porque senão a polícia vai vir grudada mano Toma vou ter que tentar dar um pelezinho nela aqui ó Eita moleque Agora não pega mais não fi Nossa mano Que que é isso cara Bora pegar a estrada Mano a polícia tá na bota cara Tá muito na bota rapaziada Tentei como nós mandar um grauzinho ó Nossa tá encostando fi Acelera Calma calma Juninho Bora 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 ó Nossa calma 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 Vai 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 Nossa mano Quase rapaziada É Então né cara Eu acho que eu tô muito ruim nisso daqui cara Eu acho que eu tô muito ruim nisso daqui mano Duas vezes já tentando dar fuga de 310 aqui rapaziada Não deu muito certo não hein mano Agora vai hein Bora bora mano 140 Eu vou entrar no beco ali fi Já era mano Mano a polícia tá grudando véi Que que é isso mano Polícia é essa véi 155 tá atrás de mim ainda Nossa mano Tá difícil o negócio aqui rapaziada Ah Meu Deus do céu véi Mano É muito diferente das outras botas daqui véi Ela esterça muito mais que a XRI e a Saara tá ligado Você fica até meio perdido mano Bora bora ó Deu certa fuga rapaziada Não acredito cara Ué pera aí Ué Não acredito Ah Mano Eu achei que não ia dar certa fuga não cara Por um momento ali eu achei que não ia mano Mas cara O que que eu percebi rapaziada Sinceramente A 310 ela é boa É mano Porém ó De todas as motos que eu dei fuga mano Pra mim Na minha concepção cara Eu acho que foi a A melhor de todas ali Eu acho que foi a Saara mano A Saara tá ligado Porém as vezes eu dei umas enroscadas lá com ela Porque eu dei uma forçada mano Apesar que a XRE também não ficou muito atrás não cara A XRE eu também senti que não enroscou tanto Quanto a Saara tá ligado Mas a Saara é aquela coisa mano Eu dei uma abusada né mano Mas Deixem aí nos comentários mano Qual moto Vocês acham que Deu a melhor fuga aqui da polícia cara Na minha opinião aí foi a Saara Tá ligado Porém Porém é aquela coisa né mano A Saara Eu senti que ela é um pouco a coisa mais fraca que a XRE Mas Não influenciou tanto assim cara E já a 310 eu pensei que ia ser uma moto muito mais fácil Só que não foi Não foi tudo isso não rapaziada Então é isso mano Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Eu vou indo nessa Forte abraço aí pra vocês Até o nosso próximo vídeo E Falou Tchau Tchau